Bora, 19. Brasil? Cabeceiras? Pronto. Querem montar um exército, vem no Rio de Janeiro e chama todo mundo. Já era, Fih. Por isso que os lobos vão ganhar. Vão chamar os cariocas. Isso é necessário. Se você pede para me encontrar sozinho em peito à noite, eu trago uma arma. Que tal botar a sua no painel onde eu possa ver? Devagar. Por favor. Tu mora em Cabeceiras, né? Falta outra que está na sua cintura. Tá Cabeceira mesmo ou li errado? Cabeceiras, nome estranho. Acho. Não, não. Você veio me soltar com propina? É para qualquer homem que esteja disposto a dar informações. Precisa de mais do que isso. Você quer que alguém fale? A questão não é garante. Medo? Superstição? De que tipo? Quem quer saber? Capitão, eu vim aqui especificamente a descobrir coisas que eu não quero saber. Me diz do que todos têm tanto medo aqui. E vai acabar se surpreendendo com a minha tolerância. Começou com um assassinato em massa. E vai acabar se surpreendendo com a minha tolerância. Achamos doze corpos. Sem identidades, sem suspeitos, sem pistas. Fritinhos. Começamos uma investigação. Chamamos todos os homens disponíveis para achar os culpados. Não éramos os únicos procurando. Mas alguém queria saber quem havia feito aquilo. Alguém que queria achar o assassino mais do que mais. É o Derek? Parece que é. A filha silhueta apareceu, hein, mano? Pelos pelos. Tô dando uma tensão. Tô dando uma tensão. Tô dando uma tensão. É o Derek. Eu vi, eu vi. Três metros? Ah. Ah. E caço Ah, tá Ai, ai Ai, ai Ai, papai Lindo, lindo Voltou, o homem tá de volta Por favor, não me mate Por favor, não Me deixa ir Fala O abisomem O abisomem Sabe do que sou capaz Por que caça outros homens Por sua causa Ele quer você Ele não liga pros outros Ele só quer você Quem? Ai, Dereck Susto Todos disseram a mesma coisa Todas as mulheres te querem, Dereck Quem me quer Ele roubou O melhor Caralho, um camaro Nada mal Boom Camaro, filho A porra Olha a nave Ó, ainda brinca Ainda tira a onda Vai É o mesmo, né Que ele tava antes Hum Hum Eram 12 corpos A Interpol já enviou um alerta Sobre Dereck Hale Quem ia acreditar em mim Se eu contasse a verdade Eita Começou no Brasil Vai terminar no Brasil Colocou o que? Começou no Brasil E vai terminar em Bacon Hills Até rima Brincadeira, eu não entendi o que ele quis dizer Começou em Bacon Hills Vai terminar em Bacon Hills Todos olhem com muita atenção Temos que manter o fluxo da corrente elétrica Porque se não Ele arrepenta as amarras Porque se não Ele se solta E nos mata Você seria a primeira Aqueles que vieram antes de nós Usavam arcos e flechas Contra eles Isso é o que eles tinham para se protegerem Um graveto de madeira Enquanto ele tem garras que rasam a pele E presas que estraçalham uma pessoa Tirando a onda com a Alison E sua capacidade de se curar Só pode ser descrita Como extraordinária Você Qual é o seu nome? Sidney Você usou de perto Não seja tímida Foi um jogo de lacrosse Ficamos presos na biblioteca E o que você fez? Nada Só deu para me esconder Está tudo bem Sidney? Eu fiz a mesma coisa Até que eu cansei De me esconder Cansei de sentir medo E eu decidi Que era a vez deles De sentir medo Agora é a vez deles Eita Está se achando a tal Quando essa mulher for morta Ela não sei se vai ser Você tinha tirado? Quando dá time out A gente sai Estou com tanto olho Dessa mulher Meu Deus do céu Ele ainda não sabe Que os dois voltaram Não sei se vai Algum problema Não senhor Então por que você me parou? A te dar um aviso Fique fora do caminho Não queremos esse senhor Vocês estão atrás dos meus amigos Estão atrás de mim Boa Mandou o papo Papo reto Reto É a vez deles Serem caçados Eu estava sozinha Quando matei Um cão do inferno Uma criatura Que a princípio Não pode ser morta Esses random aí Mano Arrepio do Peter Bando de Rondola Caralho Caralho Dando uma moral pro moleque Mas vocês não estão sozinhos Armamento pesado Armamento pesado Vocês têm um arsenal Arras Muitas armas E o mais importante Tem uns aos outros Eu não vou dizer Que será uma tarefa fácil Eu sei que vai contra A nossa natureza De protetor Cadê o Jackson? Mas todos terão que agir Como um novo É mesmo, né? Já percebi faz tempo Mas Quando saírem Esta noite E façam O que sabem Que precisa ser feito Não falou nada Seja de nele Tire ele daqui Vocês dois Podem se servir Tá bom Cadê ele? O que fizeram? Cadê ele? Cadê o Jackson? Cadê o Jackson? Ele vai soltar o cara Não é possível Que esse menino Vai fazer alguma coisa certa Só pra Se livrar do ódio De quem tá assistindo Se redimir Cadê o Jackson? Ih Não me diga Que o Jackson Só apareceu pra morrer Não, não é possível Não É putaria Acho que não É ruim, não é? Sabe por que Que não olhando assim? Estão com medo Estão com medo Do que você pode vir A dizer e pra quê Ninguém mais confia em você Então por que tá aqui? Porque me mandou mensagem Porque agora Eu vou acabar com a tua raça Eu disse que ia ajudar Eu vou te mostrar uma coisa Uma coisa que vai querer ver Ele vai ajudar? Onde? No hospital Por que você não diz logo O que é? Eu tenho um plano Ah, você tem um plano? Eu tenho Hum, vai ajudar então Eu vou te mostrar O que tem no hospital Depois vai me bater Pra senhorita Monroe Achar que me obrigou a falar Tá? Eu tô de acordo com o plano Eu adorei o plano Opa É o Jackson Não Peter Que saco Que saco Parece que as torres Parece que as torres Da cidade Estão com problemas Entendi Isso é mesmo Preocupante É mais do que isso Não vai gerar? Eles estão nos isolando aqui E um dos outros O que significa Que deve estar se organizando Entre eles Não percebe? Então vamos fazer a mesma coisa Mano O encontro do Scott Com o Derek Eu queria ver Não, o que vai se encontrar Primeiro é esses dois aí Não, eu sei Mas eu queria ver E O legal desse reencontro Não, vem da hora O legal desse reencontro É que foi a primeira rivalidade Que a gente viu De caçador e lobisomem Onde começou pra nós E depois de um amigo É A treta começou aí Treta de caçador Caçando os lobos e tal Começou aí Na primeira temporada E hoje em dia Eles são amigos Deu que ele é moleque? Sabe como se chama O que eu acabei de fazer? É colocalização Esse dever de casa É, eu andei estudando um pouco E acha mesmo Que vai aprender em um dia Que demorei anos Para dominar Esperávamos que destacasse Alguns pontos É, qualquer coisa Que nos ajude a lutar Contra o Nuk É mesmo Eu sempre tô Tropecendo Tá peste Eu não posso ensiná-los A andar e lutar Em menos de um dia Sabemos das desvantagens O Gerrata é um exército E tem uma criatura Que tá assustando as pessoas E as tornando assassinas Você quis dizer Uma criatura capaz De matar apenas Com um olhar Vocês viram? Vimos pessoas Virarem pedras Então por que Vocês não fogem? Porque nós não fugimos Agora sim Você falou Como Alfa Vamos começar Da hora que ele tem A voz do Satoru Gojo, né? Aham Que é vendado Luta sem ver Ah, é verdade Satoru Sempre confundo Supo, né? Tá vendo Aquele cara Ele não entrou Pela porta da frente Quem é? Tá como um robo Ele tava na reunião E pegou uma arma Com todo mundo lá Tá vendo Aquele enfermeiro Ela tava bem Atrás de mim Tem mais gente Do que você pensa Eles não são Só caçadores São pessoas normais Que estão dispostas A pegar uma arma Ontem à noite Estavam ensinando Como usá-las Como carregá-las O que fazia Esse arma travar Enfermeiros Todo mundo Era isso que queria mostrar Pra mim Que nós somos odiados Eu já tinha percebido Isso sozinho Não é só isso Vem comigo Tá bom Será que dá um de bonzinho Aí Infelizmente É uma desvantagem crucial Numa luta É cegos Pra vocês Belas Não somos cegos E isso importa? A menos que passem Os próximos dias Completamente vendados Tudo o que o Anuque Precisa fazer É forçá-los A abrir os olhos É só a gente não abrir Acha que é fácil? Como seus olhos Reagem em caso de medo? Eles se abrem mais Para captar mais luz E mandar mais dados Para o cérebro Para que possa enfrentar A ameaça que está na sua frente Eu consigo não abrir Vai em frente É Morta Essa malia é engraçada É chamada De treinamento Com mágica Vamos usar vendas normais E vamos começar Como é a localização E vou mostrar como usar Ternocepção Calão Equilíbriocepção Equilíbrio De propriocepção Pressão Não estuda Ai cara A malia só acerta O que é óbvio Deixa eu aberto Tá certo Nós estamos de você Isso sim é a cara Do Arbit E proteger Beacon Hills É a cara do Heal Se eu voltar Não vai ser pra Beacon Hills E eu preciso resolver Uma coisa antes Onde conseguiu isso? Quem matou aquele bando No Brasil Estava atrás disso Eu vou garantir Que nunca encontrem Se livra disso Mas não é só o veneno Talvez eles quisessem, por ser um antídoto Por isso o Gerard quer tanto a luz Pelo visto você já sabe a resposta Então você quer minha ajuda pra D.P.U Sendo que você o trouxe de volta O Gerard sabia mais da besta do que qualquer um de nós Gostando ou não, ele era o aliado que nós precisávamos naquela hora Só que agora precisamos de você FBI, parada! Vamos pra cima! Tá porra Não! Pera aí Não, é irmão dele A Kate, não é? Não, a Kate é a... Mas a Kate não é irmã dele não Não, é irmã do policial, do caçador Caralho, mano Todo mundo tá vivo Ninguém morre nessa porra, velho Caraca, tio Só falta aparecer aí daqui a pouco a... Alisson A Alisson voltou dos mortos A Kira vai voltar, vai voltar todo mundo Pronto Se vai juntar todo mundo Se é pra fechar com chave de ouro Vai voltar a Kira E a Hayden Também Quem é a Hayden? A Hayden é a namorada do Leon Mano, se até a Kate voltou Pode estar em todo lugar Você tem uma audição aguçada Ouça entre-se nela Como uma arma Não tô me sentindo tão superior agora Essa malia Caramba Caramba A gente morreu, né? O que acha? Uhum Olha Perish Faz tempo que ele não aparece Pronto, ele é o único cão Não, Hunter Não, Hunter Eventos estranhos Eventos estranhos é que pacientes Da entrada cobertos de sangue Que de alguma forma Se curaram milagrosamente E foram liberados no mesmo dia Hum Hum E não é só isso E não é só isso E não é só isso Estão se organizando Estão se organizando Não só aproveitando uma oportunidade É uma operação Está mesmo acontecendo E não é só isso Temos que descobrir quando Exatamente Quando E não é só isso Unidade 10 Temos um 2 Com chefe na casa Todas as unidades próximas Vem contar o local 10-4 Não estou perto do local Atenção Unidade 10 Todas as unidades 10-4 Estou a caminho Perish Não preciso nem de ser Para ter cuidado Mano Até agora Eu não tanquei Como que aquela miserável Aquela mulher Matou O cão Prata né Nem os lobos Pode Consegue Ela não matou Não Pô Quando ela conseguiu Dar um tiro na cabeça dele Ela meio que matou Foi quase né Tipo assim Não tinha como ela Venceu o cão ali Não tinha como ela Venceu ali Tá ligado Meio que ela derrotou Ele digamos não matou Mas derrotou Estou querendo dizer é Essa mulher bateu de frente Com o cão Sendo que nenhum dos lobos Conseguiria facilmente Bater de frente Porque não usam arma Porque eles não usam arma Enfim mas até o O argente conseguiria Mas dificilmente E ele é um argente Pica Mas até o xerife também Não conseguiria tão fácil E essa menina Essa mulher Ela é uma aprendiz Ela não é argente Sim Mas quem tava comandando Era o véi Então o véi Deu as instruções Atira na cabeça dele Que ele é um cão do inferno Que ele vai derreter sozinho E a bala vai É de prata Vai matar ele Vocês querem minha teoria? Não Você já assistiu Então você vai dar spoiler Isso aí não é teoria Você já assistiu o bagulho E você sabe que vai rolar Tá vendo Mano olha Às vezes o Sérgio me irrita Numa condição Tão enorme Quando acabar Você dá essa teoria Tem esse daí também Ele tava meio que Fudido né O Liam e o Scott Tinha lutado com ele E o próprio Parrish Lutou com ele É Tava todo capenga Ele fodidão Correndo E aí meio que a mina Pegou o resto né Parecendo um torto Ele sofreu 99 de dano A mina veio Deu 1% de dano E matou Volta Volta mais Não Volta mais Volta 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 Pra que? Para de ser louco Pra entender a conversa Eu não lembro O que que falou Não preciso nem dizer Pra ter cuidado Lembre-se Ele sabe o que você é Ó Musiquinha boa Gostei Eles foram trazidos ontem E quem são? Eu Eu Não sei Mas Vieram cacau ontem É o ruivo Sabe o que é isso? Acônito É acônito Ah poxa Não vieram pra cá Vai ver estão na escola Lydia Você não falou Porque tava esperando o Scott Você quer mesmo saber? Eu preciso saber? Ontem eu acordei Falando três palavras E Pode ter sido só um sonho Do Jackson Ou pode ser outra coisa Quais as palavras? Cadê o Jackson? Realmente impressionante Muito perturbador O que mais? Lydia Não esconda nada Eu nunca escondi nada de você Eu vi você Virando pedra Ixi Pra salvar a Lydia Certeza A Lydia não A Malia é Pra salvar a Malia É A pergunta é Se virar pedra Tem como reverter? Ou já era Se virar pedra Essa é a grande questão Acho que morre de vez Acho que morre O Jackson Eita Todo mundo Dereck Scott 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 Eu vi todo mundo Até o Dereck Whitton Todos vocês Viraram pedra Alguma vez Já teve uma visão Minimamente otimista? É otimista Se a gente conseguir evitar Como? Contêiner de navio? É Tinha vários deles Eu acho que eu sei onde fica Sabe onde o Scott está? Boa moleque Barulho de arma é da hora É É Eu achei que fosse meu sorriso E cadê o resto? Ah Porque Não é o suficiente Para o Geral Acha que isso vai fazer Alguma diferença? Ele quer te caçar Kate Eu sei que pode cicatrizar De uns tiros Mas um bem no meio da testa Eu acho que não Tapou Ah Digo Acho que alguém Com tanto ódio Vai ter um bico de amor Por uma pessoa Como você É você que quer Um pai Para amar Chris Eu só quero Vingança Em grande estilo Este acônito Vai para dentro De uma bala Uma bala Para Scott McCall Ah, mano, o carro foi, vai vir causar. Eficazes na captação de calor. Mas o que a gente faz sem os olhos? Concentrem-se na pele. No momento em que a temperatura mudar. Agora, fique de frente um pro outro. Valia, tente acertar o Scott. É sério? Sim, é claro que é sério. Vem aqui pra aprender a lutar. Fá calma, Willi. Ela fica rindo. Eu quero que se defenda. Malia mais forte que o Alpha? Isso não vai dar certo. Será que era melhor ter continuado cego. Não podemos tirar daqui? Não, não retirem você. Sabemos que pode acontecer. Não espera a gente chegar, então você não cair já. Tá, corre. Precisa, por outros motivos. Antes que muda de ideia, vai. Oi, Nuno. Tá fazendo o que aqui? Ahn... Nada. Eu... E você, por que tá aqui? Tava te procurando. Esse bichinho é chato, Willi. Tá, porra. Clarão da pé. Vai, Lê. Uhum. Sabe o que eu acho que é? Pra mim, a Cristal Nocte. O que é isso? Alemão? Ela foi chamada de A Noite dos Cristais. Os nazistas instigaram uma onda de violência contra os judeus. Toda a Alemanha e Áustria. Mais de 200 sinagógas foram destruídas. Pessoas foram retiradas de suas casas. Atacadas e mortas. Teneram quase 30 mil e rios. Referência, então. É o que vai acontecer aqui. Com a gente, vão vir atrás de nós. De todos nós. Então faz referência a esse bagulho que aconteceu, né? Na época dos nazistas. Você trouxe eles pra cá. E era o que a gente queria. A Monroe disse que você travia o Leon e os outros pediam atrás. Eles sabiam. Fez exatamente o que eles disseram que faria. Então, o que vai fazer? Exatamente o que deve ser feito. Era melhor ter apanhado o do Leon. Vai morrer. O Leon vai salvar. Tá desgraça. Tá doido, é? Mano, eu tô com tanto ódio desse moleque aí, véi. O outro até diminuiu o ódio ao ranço, né? Ele meio que se redimiu um pouquinho ajudando o Leon. Mas ainda tô com um pouco de raiva dele. Mas esse daí, tô com ódio mortal dele, mano. Papo reto. É, fiquei com um pouquinho de pena também do Nolan. Ah, eu não. Nolan. Mas deveria ter apanhado do Leon. Mas ele mereceu, né, mano? Que se foda. Tava merecendo levar um soco. Só morre, Scott. Vai acabar as vidas, já. XP tá baixa. O HP. É. Não tem outra coisa. Eu não posso derrotar o Jihá com o exército atrás dele. Eles têm medo da gente. Esse é o problema. Eles não nos conhecem. Não nos querem aqui. Eles não querem nem olhar pra gente, mas eu sinto que esse medo todo não é real. E se não for só o ano que derro? E se... As pessoas forem assim de verdade? E se tudo que essa criatura faz é dar permissão para que hajam de acordo com as crianças mentirosas que possuem? Não posso acreditar nisso. Caralho, pode ir pra, hein? Eu não quero. Faz sentido? Você não quer acreditar aí, o problema é seu, né? Tire a venda, Scott. Não é essa outra. Ah, tá. Vamos tentar de novo. Só que dessa vez, eu não vou me segurar. Vou pra cima com tudo. Me chamou aqui porque acha que eu sei lutar? O que está errado? O que eu sei é matar pessoas. Tá peste. Zoião. Não abre, não. Lasco. Maison. Eu tô vindo. O que é isso? Eu acho que contavam com nossa vinda. Eu acho que eu ouviu alguma coisa. Eu também. Foi a noção. Aí. Não podem fazer isso. Não podem bloquear as portas. O que é isso? Eita porra. Pode passar. Achei que ia matar. Também achei. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Pelo cheiro Olha Tá pegando o jeito Tá porra, chegaram Ah mano, na hora Ô mano, você mandou na hora errada Porra mano Na moral Fuzilaram Logo ele que tava ensinando A se defender, a se proteger contra o bicho Ô miserável Eu não tenho culpa? Não dessa vez, mas toda hora tu manda também Não vem não Manda no momento de ação De hype Ah, 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 ah Fudeu, hein Agora é o hype Último EP Meu Deus Agora o negócio indóida